Quarta-feira passada, dia 30, o humorista Fausto Fante foi encontrado morto em sua casa, muito provavelmente suicídio. O que dá pra gente aprender desse episódio triste? E aí pessoal, meu nome é Felipe Figueiredo, mais um vídeo de xadrez verbal aqui no YouTube. Fausto Fante era do grupo de humor Hermes e Renato, ele interpretava o Renato, dentre outros personagens. O grupo marcou uma geração, a minha, que deu risada pra cacete com os caras, quadros clássicos, personagens clássicos, tipo documento troló, assim, a bolsa. E aí o cara apareceu morto, muito provavelmente suicídio, né, a polícia ainda tá investigando, mas tudo leva a crer que foi suicídio. E pegou todo mundo de surpresa. E aí você pensa, pô, o cara fazia todo mundo rir e se matou porque muito provavelmente tinha uma depressão não tratada, né, o rir pra não chorar. É exatamente esse o tema do vídeo de hoje. Ainda existe muito preconceito, muita desinformação sobre transtornos mentais. Ninguém levava muito a depressão do cara a sério, às vezes a gente acha que é da personalidade da pessoa, que é momentâneo, que vai passar. E aí tem um final triste como esse. Um estudo da Organização Mundial de Saúde, do ano passado, analisou 24 grandes cidades pelo mundo. E colocou São Paulo como cidade líder em número de casos de transtornos mentais. Com cerca de 30% da população inteira de São Paulo tem algum distúrbio mental. Vocês podem acessar o estudo aqui, ou então nos links aqui embaixo. Eu sempre coloco o link na descrição do vídeo pra facilitar. Outro dado sobre isso é que o Brasil tem uma das menores taxas de suicídio entre 40 países analisados. Mas, nos últimos 25 anos, a taxa de suicídio entre jovens cresceu 30%. No último fim de semana, rolou a Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP. Nela, um autor chamado Andrew Solomon, contou um pouco da experiência dele. Ele é um autor best-seller, que um dos principais livros dele é sobre depressão. Ele falou que, mesmo com o sucesso na vida pessoal, os filhos dele estavam lá, mesmo com o sucesso na vida profissional ter se tornado um autor reconhecido, ele ainda sofre com a depressão, ainda tem recaídas e ainda precisa monitorar isso. Vocês podem ver um pouquinho mais a apresentação dele aqui do lado. Ou seja, transtornos mentais são muito mais comuns do que a gente imagina. E por que a gente não pensa nisso como um número grande, ou sequer pensa nisso? Justamente porque ainda tem muito preconceito com isso. A pessoa que, eventualmente, sofre, ela não reconhece, não busca ajuda, se vê como fraca, fica com vergonha. Os outros julgam essa pessoa como menor ou como maluco. E aí a pessoa tá lá, produtiva, fazendo todo mundo rir, com uma depressão não tratada, e aí chega num final triste desses. No filme Watchmen, um dos personagens conta uma história muito parecida com o que aconteceu. Eu ouvi uma briga uma vez. O homem vai ao médico, diz que ele está depressa. A vida parece fria e cruel. Diz que ele se sente todo alone em um mundo afetado. O médico diz que o tratamento é simples. O grande clão, Pagliacci, está na cidade. Vá ver ele, isso pode pegar você. O homem se despega em teus. Mas o médico, ele diz, eu sou Pagliacci. Não se trata de criar um patrulhamento, ou que qualquer problema de ansiedade, de depressão, se trata com drogas e só. Se trata de parar com esse preconceito. Se trata de todo mundo poder se ajudar a reconhecer o problema quando existe, ou apoiar alguém que você conheça, amigos, familiares, que sofra com isso. Porque se não, pode chegar num final triste, como o que aconteceu com o Fausto Fund. Esse vídeo é, se eu posso ter pretensão de dizer, uma homenagem ao Fausto Fund. Não se trata de sensacionalismo, de oportunismo, mas de debater um problema que existe, que tende a crescer e que pode ter finais bem tristes, como o que aconteceu com ele. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude a conscientizar um pouco. Como vocês notaram no vídeo de hoje, eu não fiz nenhuma brincadeirinha, nenhum comentário, nem nada. Serve pra gente refletir, buscar informação, qualquer coisa escreve aí, se eu puder ajudar, se eu puder responder, pode contar comigo. Aqui do lado, vocês podem assistir alguns vídeos antigos, assinem o canal. Até terça que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho